Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja Jesus é levado a Pilatos e Herodes, e posposto a Barrabás. Segunda-feira da Semana Santa Primeira Meditação para a Segunda-feira Santa E preso o conduziram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos Evangelho, segundo São Mateus, 27,2 Sumário Imaginemos ver Jesus Cristo, que em meio de uma multidão de gentalha insolente é conduzido ao tribunal de Pilatos, depois ao de Herodes e afinal novamente ao de Pilatos. Este, para livrá-lo, apresenta-o ao povo juntamente com um ladrão e assassino, mas o povo responde, seja livre Barrabás, e Jesus seja crucificado. Ó Céus! Todas as vezes que pecamos, fizemos o mesmo, pospondo nosso Deus a um vil interesse, a um pouco de fumo, a um vil prazer. Primeiro Ao amanhecer, os príncipes dos sacerdotes novamente declaram Jesus réu de morte, e depois conduzem-no a Pilatos, a fim de que este o condene a morrer crucificado. Pilatos, tendo interrogado diversas vezes tanto os judeus como nosso Salvador, reconhece que Jesus é inocente e que todas as acusações são calúnias. Sai, pois, para fora e declara que não acha em Jesus culpa alguma para condená-lo. Vendo, porém, que os judeus se empenhavam sumamente em fazê-lo morrer, e ouvindo que Jesus era da Galiléia, para tirar-se dos apuros, Remisitia uma Herodem , devolveu a Herodes. Herodes Herodes ficou muito contente ao ver Jesus levado à sua presença. Esperava ver um dos muitos milagres obrados pelo Senhor e dos quais tinha ouvido falar. Interrogou muito, mas Jesus se calou e não lhe deu resposta alguma, castigando assim a vã curiosidade daquele insolente, Atos dos Apóstolos Ipsenio e lhe responde Bate , aí da alma qual o Senhor não fala mais. Meu Jesus, eu também tinha merecido este castigo, por ter resistido tantas vezes às vossas misericordiosas inspirações. Dizem-me que desejais de mim, quero obedecer-vos e contentar-vos em tudo. Herodes, vendo que Jesus não lhe respondia, desprezou-o e tratando-o como a um doido, fez escárnio dele, mandando-o vestir uma túnica branca, e motejou dele com toda a sua corte, e assim desprezado e escarnecido mandou-o de novo a Pilatos. Eis que Jesus, vestido com aquele manto de escárnio, é levado pelas ruas de Jerusalém. Ó meu desprezado Salvador, faltava-vos ainda esta injúria, a de ser tratado como um doido. Cristão, vede como o mundo trata a sabedoria eterna. Feliz de quem se compraz em ser considerado pelo mundo como doido, e não quer saber outra coisa senão a Jesus crucificado, amando os sofrimentos e os desprezos. Perante Deus terá mais valor um desprezo suportado em paz por amor dele, do que mil disciplinas. Segundo, o povo israelítico tinha direito a exigir do governador romano no grande dia da Páscoa que deixasse ir livre um dos prisioneiros. Pelo que Pilatos lhes mostrou Jesus e Barrabás, homem criminoso, dizendo, quim vutis dimitam, vobis, barabam oresum , qual quereis que vos solte, Barrabás o Jesus? Pilatos esperava que o povo com certeza preferiria Jesus a Barrabás, um celerado, homicida e salteador, que todos deviam detestar. Mas o povo, instigado pelos princípios da sinagoga, de repente sem deliberar, pede Barrabás. Pilatos, surpreso e indignado ao ver um inocente pós-posto a tão grande malfeitor, diz, que digitur facian diesu? Que farei então de Jesus? Todos gritam, seja crucificado. Pergunta outra vez Pilatos, mas, que mal fez ele? Eles porém gritam com mais força, seja crucificado. Crucificatur. Assim como Jesus e Barrabás foram apresentados ao povo, assim também perguntou-se ao Pai Eterno, qual ele queria que fosse salvo, seu filho ou o pecador. E o Pai Eterno respondeu, morra meu filho e seja salvo pecador. É o que nos afirma o Apóstolo . É o que nos diz Jesus Cristo mesmo, sic Deus dilestit mundum, ut flium su unigênitum darete , tanto ama o Deus ao mundo, que lhe deu seu filho unigênito. Mas, como é que os homens correspondem a estas supremas finezas do amor? Ai de mim, meu Senhor! Todas as vezes que cometi o pecado, fiz como os judeus. A mim também se perguntava o que desejava, a voz ou ouviu o prazer, e respondi, quero prazer e pouco se me dá perder o meu Deus. É assim que falei então, mas agora estou arrependido de todo o coração, e digo que prefiro a vossa graça a todos os prazeres e tesouros do mundo. Ó bem infinito, ó meu Jesus, amo-vos acima de todos os outros bens, só a vós quero e nada mais. Ó Mãe das dores, Minha Mãe Maria, impetrai-me a santa perseverança! Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Salve Maria! Viva Cristo Rei! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires! São Pio X, rogai, por nós! São Pio X, rogai! São Pio X, rogai, por nós! São Pio X, rogai, por nós! É S. Pio X, rogai, por nós! Nós somos de Pio X, rogai, por nós! É S.